Black CDs Black CDs Vamos catnã, vamos catnã É o furacão fazendo som Fazendo som 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 Deixa o som da música fazer vocês dançar Com a furacão a festa não tem hora pra acabar Por isso solte o corpo, dança, dança Até se cansar A alegria da noite é fazer, fazer vocês dançar Olha os esquerdos, olha os esquerdos É o furacão fazendo som Fazendo som 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 Deixa o som da música fazer vocês dançar Com a furacão a festa não tem hora pra acabar Por isso solte o corpo, dança, dança Até se cansar A alegria da noite é fazer, fazer vocês dançar Pode ser, pode ser, pode ser, pode ser Pode ser, pode ser Pou, Hollywood Se controla a vida vem por cima na xereca Se controla a vida vem por cima na xereca Toma no V Me ama no beijo um pouco distante Me satisfaz na onda do punk Tipo Hollywood Se controla a vida vem por cima na xerica Toma, 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 toma Se controla a vida vem por cima na xerica Toma, 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 toma Se controla a vida vem por cima na xerica Toma, 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 toma Em nome da Dioliveira Produções, só música em digital Se controla a vida vem por cima na xerica Toma, 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 toma Me ama no beijo um pouco distante Me satisfaz na onda do punk Tipo Hollywood Se controla a vida vem por cima na xerica Toma, 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 toma Se controla a vida vem por cima na xerica Toma, 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 toma Se controla a vida vem por cima na xerica Toma, 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 toma Se controla a vida, vem por cima na xerica, toma Se controla a vida, vem por cima na xerica, toma Black CDs Eu faço o que quiser de brincadeira É carro a céu no céu, selva branca E nascer em cada estrela novidade Que o bordo do céu não der a saudade É porque não dizer, eu posso derreter Moraguinho no copinho esperando você Atenção é carnaval cantar É fruto, mas só vem te cair no teu calor Black CDs É desejo de amor Com a pula, só vem te cair no seu calor Enquanto mais desejo de amor Venha, venha, joga pra cima, vem! De ordem pela produções Sobidos que digital Pra tocar no seu paredão E no seu carnaval Black CDs Black CDs Meu parceiro Valdir A hambúrgueria chapa quente O melhor hambúrguer de Feira de Santana É nóis! E hoje eu vou sair pra te superar Minha boca tá pro crime, pronta pra beijar E eu vou tocar fogo nesse rolê Foi o que eu quis dizer que cair pra você Aí tu chega me abraçando daquele jeitinho Acerta o canto da minha boca dando dois beijinhos Safa, safadinho Safa, safa Aí tu chega me abraçando daquele jeitinho Acerta o canto da minha boca dando dois beijinhos Safa, safadinho Safa, safadinho De boa amor Esse etprechen não me ajuda Tira a boca da minha Seu corpo do meu Tira a mão da minha nuca Vai! De boa paraforra amor Esse et me complica Olha o do довno reverso Da superação pra cama repetida La po 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 bo A direJudge não me ajuda Tira a boca da minha Seu corpo do meu Tira a mão da minha nuca La po 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 A direכול ama Esse et sprite não me obriga Olha o doング reverso Da superação pra cama repetida Você já sabe qual é Quando você ver o meu sinal Tá na hora de meter o pé Pra minha casa E não é pra ir tomar café Você já sabe qual é É só ir seguindo a marginal Passa o shopping da tua pé Já tá em casa E não é pra ir tomar café Tem café Mas prefira um chá Que é pra relaxar E te deixar louca Tem café Mas prefira um chá Que é pra relaxar E te deixar louca Eu gosto quando você fica louca Fica assanhada Fica toda solta Não faz gracinha pra eu tirar a roupa Quer vir por cima Ai que se des Ai que se des Ai que se des Ai que se des relaxar e te deixar louca, você já sabe qual é, quando você ver o meu sinal, tá na hora de meter o pé, pra minha casa, e não é pra ir tomar café, você já sabe qual é, é só ir seguindo a marginal, passa o shopping, tá do a pé, já tá em casa, e não é pra ir tomar café. Black Cedês Não tá me fazendo bem, não tô certo em fazer isso, tô colocando o futuro de alguém que não é meu em risco. Black Cedês Você poderia estar bem melhor, no melhor bar que essa cidade tem, e meio por acaso conhecer alguém, mas não, vou te prender, mas não. Black Cedês O erro não tá em você, é que ainda sou de outra pessoa. Black Cedês Esse relacionamento foi eu ser de outro Uma parte dessa culpa Uma parte dessa culpa é dele que ligou pra mim E a pior parte vai ser minha por não resistir Uma parte dessa culpa é dele que ligou pra mim E a pior parte vai ser minha por não resistir Black Cedês Black Cedês O erro não tá em você O erro não tá em você, é que ainda sou de outra pessoa O erro não tá em você, é que ainda sou de outra pessoa A falha desse relacionamento foi eu ser de outro Uma parte dessa culpa Uma parte dessa culpa é dele que ligou pra mim E a pior parte vai ser minha por não resistir Parte dessa culpa é minha por não resistir Parte dessa culpa é dele que ligou pra mim E a pior parte vai ser minha por não resistir Black Cedês Black Cedês O meu desafio é andar sozinho Esperar no tempo os nossos destinos Não olhar pra trás Esperar a paz, o que me traz A ausência do seu olhar A ausência do seu olhar Vamos swingar! Arrochado vem! Arrasada de um novo dia Eu me ensinei a caminhar Mesmo eu sendo menino aprendi Oh meu Deus me entrega e volta essa menina É porque tudo que eu tenho É o seu amor João de bar Eu te tento agora Por favor me ensine como guardar Meu amor Meu amor Meu amor Meu amor Meu amor O meu desafio é andar sozinho Esperar no tempo os nossos destinos Não olhar pra trás Não olhar pra trás Esperar a paz O que me traz A ausência do seu olhar A ausência do seu olhar É a ausência do seu olhar Não olhar pra trás Eu te tento agora Por favor me ensine como guardar Meu amor Meu amor Meu amor Meu amor Meu amor Leute Mucho Atuldade Dos Los Top W Episode Quero Fica de 4 que eu taco sem dó Fica de 4 piranha bandida que eu vou te socar Essa tropa do Thor Fica de 4 que eu taco sem dó Fica de 4 piranha bandida que eu vou te socar Essa tropa do Thor Você quer marretada do Thor Toma marretada do Thor Ou tu quer porradeiro de leve Você quer marretada do Thor Ou tu quer porradeiro de leve Você quer marretada do Thor Ou tu quer porradeiro de leve Você quer marretada do Thor Ou tu quer porradeiro de leve Encontro de Fenômenos, Furacão C10, Elitona Pediato, LX10 Portal GT som, Lucas Gravações, Mateus Viu, atualizações Rica de 4 que eu taco sem dó, Rica de 4 piranha bandida Que eu vou te socar essa tropa do Thor Rica de 4 que eu taco sem dó, Rica de 4 piranha bandida Que eu vou te socar essa tropa do Thor Você quer marretada do Thor Toma marretada do Thor Tu quer 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 marretada do Thor Furacão Hit Black C10 Furacão Hit Te chamei pra vir pra minha base O bagulho, o bagulho vai ser de verdade Nós vai fazer no modo hard Bota tudo, bota tudo, bota com vontade Na brisa sem fazer alarde Trabalho do bruxo só tem menino selvagem Que pode forte sem massagem Toda que eles gostam que nós não tem piedade Hoje eu tô com a tropa dos bruxos Sobe balançada que só tem moleque astuto Nós gosta quando fica escuro Foge, 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 coloca, coloca tudo Chama as novinhas pra tropa do bruxo Vem com a tropa do bruxo Vem com a tropa do bruxo Vem com a tropa do bruxo Sem a pluma menor que tem vida de luxo Vem com a tropa do bruxo Vem com a tropa do bruxo Vem com a tropa do bruxo Te chamei pra vir pra minha base O bagulho, o bagulho vai ser de verdade Nós vai fazer no modo hard Bota tudo, bota tudo, bota com vontade Na brisa sem fazer alarde Trabalho do bruxo só tem menino selvagem Tipo de forte, forte, sem massagem Falta que eles gostam que nós não tem piedade De Oliveira Produções Fui junto com a tropa do bruxo Sobe balançada que só tem moleque astuto Nós gosta quando fica escuro Foge, 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 coloca, coloca tudo Chama as novinha pra tropa do bruxo Vem com a tropa do bruxo Vem com a tropa do bruxo Vem com a tropa do bruxo Sem a pluma menor que tem vida de luxo Vem com a tropa do bruxo Vem com a tropa do bruxo Vem com a tropa do bruxo Na brisa sem fazer alarde, troca do bruxo só tem menino selvagem Te fode forte sem massagem, falta que eles gostam que nós não tem piedade Black CDs Olha novinha eu sei que tu quer, olha novinha eu sei que tu gosta Os bandido te pega bolado, te pega de frente, te pega de costa Então vai sentar pra tropa, então vai sentar pra tropa Vai safada, cai pra treta que hoje vai sentar pra tropa Eu sinto em mim, a cabo, 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 cabo Eu sinto em mim, a cabo, 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 cabo Eu sinto em mim, a cabo, 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 cabo Olha novinha, eu sei que tu quer, olha novinha, eu sei que tu gosta Os bandido te pega bolado, te pega de frente, te pega de costa Então vai sentar pra tropa, então vai sentar pra tropa Vai safada, cai pra treta, que hoje vai sentar pra tropa Eu sei que me acabo, 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 acabo Black CDs Em nome da Dio Oliveira Produções Curacão Mídia Olha novinha, eu sei que tu quer, olha novinha, eu sei que tu gosta Os bandido te pega bolado, te pega de frente, te pega de costa Então vai sentar pra tropa, então vai sentar pra tropa Vai safada, cai pra treta, que hoje vai sentar pra tropa Eu sei que me acabo, 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 acabo Eu sei que me acabo, 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 acabo Eu sei que me acabo, acabo, acabo Eu sei que me acabo, acabo, acabo Galerinho, atualização Doug, divulgações Boneco, atualização Paredinha, sem noção E também divulgação Biel, atualização Cochê da mídia, divulgações Tamo junto Black CDs Black CDs Maria, oh Maria Estou enamorado por ti, Maria Maria, Maria, você não sai da minha cabeça Como pode isso? Vivo pensando besteira Que você senta Jogando de quatro Não, nada, não vai Você sabe que eu me amarro Maria, Maria, você não sai da minha cabeça Como pode isso? Vivo pensando besteira Que você senta Jogando de quatro Não, nada, não vai Você sabe que eu me amarro Você me encontrou agora, eu não vou embora Está na minha mente a cada minuto e a hora Uma melodia que vai ecoar Nesse ritmo perfeito, não pode delirar Eu estou falando pra ela, tá uma história de uma conhecida minha Que também é minha vizinha Aqui na quebrada todo mundo já conhece Ninguém sabe o que ela faz e essa é aquela piranha Mas já vai, chama ela a espiranha Porque a espiranha não tem nada Maria, Maria, você não sai da minha cabeça Como para isso, vivo pensando na esteira de você Sentado, jogando de quatro, malda, tu vai Você sabe que é o meu pau Maria, Maria, você não sai da minha cabeça Como para isso, vivo pensando na esteira de você Sentado, jogando de quatro, malda, tu vai Você sabe que é o meu pau Você me encontrou agora, eu não vou embora Está na minha mente a cada minuto e a hora Uma melodia que vai ecoar Nesse ritmo perfeito, não pode delirar Eu estou falando pra ela, tá uma história de uma conhecida minha Que também é minha vizinha Aqui na quebrada todo mundo já conhece Ninguém sabe o que ela faz e essa é aquela piranha Mas já vai, chama ela a espiranha Porque a espiranha não tem nada Maria, Maria, você não sai da minha cabeça Como para isso, vivo pensando na esteira de você Sentado, jogando de quatro, malda, tu vai Você sabe que é o meu pau Maria, 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 você não sai da minha cabeça Como para isso, vivo pensando na esteira de você Sentado, jogando de quatro, malda, tu vai Você sabe que é o meu pau Black Cidez Eu tenho que me decidir Eu tenho que me decidir Se eu desapego, se eu te nego Se eu vou te levar daqui Eu tenho que me decidir Se da minha hora eu vou sumir É... Black Cidez Fala, tem que te machucar No sofá, na sala Te deixar maluca Te deixo sem nada Te deixo sem fala Eu tenho certeza que sem me fica sem graça Quando o tesão passa Eu vejo que eu amo mais o dinheiro que ela Que me na cama leva Precisa de uma cela Essa bunda chama Tem só por toda favela Tô te esperando Eu já morrei mais de uma vela A minha distração Mas eu não Vou durar nem a nossa mão Não, 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 não Eu conheço o golpe Eu sei que é pura piqueção Eu tenho que me decidir Eu tenho que me decidir Se eu desapego, se eu te nego Se eu vou te levar daqui Eu tenho que me decidir Se da minha hora eu vou sumir Que tem muita grana me espelhando Eu não posso me disser Black Cidez Black Cidez Fala Vem que te machuca No sofá da sala Te deixa maluca Te deixo sem nada Te deixo sem fala Eu tenho certeza que sem me fica sem graça Quando o tesão passa Eu vejo que eu amo mais o dinheiro que ela Que me dá cavalo Eu vou precisar de uma cela Essa bunda chama Tem só por toda favela Tô te esperando Eu já morrei mais de uma vela Na minha distração Mas eu não Vou durar na nossa mão Não, 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 não Eu conheço o golpe Eu sei que é pura piqueção Eu tenho que me decidir Eu tenho que me decidir Se eu desapego Se eu te nego Se eu vou te levar daqui Eu tenho que me decidir Se da minha hora eu vou sumir Que tem muita grana me espelhando Eu não posso me distrair Black Cidez Black Cidez Inveja sofre vendo o meu progresso Na mente eu deixo a interrogação Só proteção é tudo o que eu peço Fazer fortuna é minha intenção 2023 eu já fiquei boizão 2024 a Forbes me anuncia Mas sem falar do patrimônio do patrão Porque nem todos se falam Os menino tá com o pacote Dentro da mala Contando forte Dentro da sala Bico se morde Porque os cara Tá todo dia com as puta louca de bala Na rio voada tem doce Se preferir em menino Só liga que não pode te trazer Tudo aquilo que vai te satisfazer Essa piranha oriçada tem doce Acho que vou me envolver Acho que agora tenho nada a perder Se ela me pedir homenagem vai ter Pega essa grana pra fazer chover Olha a favela no poder Tirando onda Nós tinha sombra É uma loca de SP É uma loca de SP Invejação Prevendo meu progresso Na mente eu deixo a interrogação Só proteção É tudo que eu peço Fazer fortuna É minha intenção 2023 Eu já fiquei boizão 2024 Pobes me anuncia Mas sem falar do patrimônio do patrão Porque nem todos se falam Os menino tá com o pacote Dentro da mala Contando forte Dentro da sala Bico se morde Porque os cara Tá todo dia com as puta louca de bala Na revoada Tem doce Se preferir em mim Dê Só liga que nós pode te trazer Tudo aquilo que vai te satisfazer Essa piranha oriçada Tem doce Acho que vou me envolver Acho que agora tenho nada a perder Se ela me pedir homenagem vai ter Pega essa grana pra fazer chover Olha a favela no poder Tirando o amba Nostra e a sombra É os maloca de SP Peguei essa grana pra fazer chover Olha a favela no poder Tirando o amba Nostra e a sombra É os maloca de SP Canilo Boqueta Impact Luz e LED E as gravações D3 C10 Tamo Jogo Leque C10 Leque C10 Pra bater no seu paredão E no seu carnaval Naipadas Donadas Elas chegam na cena São todas poderosas Viciadas em problema Tão iludir a cidade Elas não são brincadeira Todas carinhas de bebe Mas gostam da bagaceira Com brinquete guarda chuvinha Mas não se engane não Elas são todas delicadas Joga pra cima, bora! Ah, bebê, é a fracão Que tá no comando Macetando 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 De ladinho Coraçãozinho Manda beijinho Pra quem tá filmando Macetando 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 De ladinho Coraçãozinho Manda beijinho Pra quem tá filmando Macetando 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 De ladinho Se liga só Cheirosas Gostosas Elas chegam na cena São todas poderosas, viciadas em problema Tão iluminas e cidadas, elas não são brincadeiras Todas carinhas de bebê, mas gostam da bagaceira Com trinques de guarda-chuvião, as não chegam e não Elas são todas delicadas Joga pra cima! Ah, bebê, é a fracão que tá no comando Macetando, 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 macetando De ladinho, coraçãozinho, manda beijinho pra quem tá filmando Macetando, 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 macetando De ladinho, coraçãozinho, manda beijinho pra quem tá filmando Macetando, 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 macetando De ladinho, coraçãozinho, manda beijinho pra quem tá filmando De Oliveira Produções, são music digital Só macetando Ah, bebê, é a fracão que tá no comando Macetando, 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 macetando De ladinho, coraçãozinho, manda beijinho pra quem tá filmando Macetando, 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 macetando De ladinho, coraçãozinho, manda beijinho pra quem tá filmando Macetando, 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 macetando De ladinho, coraçãozinho, manda beijinho pra quem tá filmando Black CDs Black CTS Furacan Hit Furacan Hit Eu sou seu moreno gostoso assim Meu perfume é o Choo-A-Choo Que te chama pra mim Te pego de jeito e te jogo na cama Tirando sua roupa e te dando pressão Vou te dar tapa na cara Vou te dar muito tesão Mourinho, safado, marido e cheiro Elas querem sentar pro moreno Que faz gostoso Mourinho, safado, marido e cheiro Elas querem sentar pro moreno Que faz gostoso Mourinho, safado, marido e cheiro Elas querem sentar pro moreno Que faz gostoso Black CTS Black CTS Num baile ela se arruma e joga bunda E para a bunda Vem com a bunda Desce a bunda Sem parar Depois das cinco horas Cai com a bunda E para a bunda Vem com a bunda Vai descendo Vai clarear Num baile ela se arruma e joga a bunda E para a bunda Vem com a bunda Desce a bunda Sem parar Ela tá de sorrisinho creu, vai ter riso viu no motel Ela tá de sorrisinho creu, vai ter riso viu no motel Se não faz uma pergunta, perguntei, não tem frescura Ela falou aí, menor, eu quero mais Então senta gostoso e vai, deslizando no colo do pai Então senta gostoso e vai, deslizando no colo do pai Então senta gostoso e vai, deslizando no colo do pai Então senta gostoso e vai, deslizando no colo do pai Em nome da Dio Oliveira Produções e são music digital Busca serrote e porra que é sucesso, tá lhe cedeis, o moral de essa O baile é lação e joga a bunda e para a bunda Vem com a bunda, essa bunda sem parar Depois dá cinco horas e cai com a bunda e para a bunda Vem com a bunda, vai descendo, vai clarear Ela tá de sorrisinho creu, vai ter riso viu no motel Ela tá de sorrisinho creu, vai ter riso viu no motel Se não faz uma pergunta, perguntei, não tem frescura Ela falou aí, menor, eu quero mais Então senta gostoso e vai, deslizando no colo do pai Então senta gostoso e vai, deslizando no colo do pai Então senta gostoso e vai, deslizando no colo do pai Então senta gostoso e vai, deslizando no colo do pai DJ Piu Piu Nintambé, Rude Nique C10 Som Automotivo de Alagoas, tamo junto Beta 7, rastreamento Alô Tiago Amorim, é nóis Black C10 Eu vou tomar um tacacá, dançar, curtir, ficar de boa Pois quando chego no Pará, me sinto bem, o tempo voa Eu vou tomar um tacacá, dançar, curtir, ficar de boa Pois quando chego no Pará, me sinto bem, o tempo voa Chegou o mês da feira, esvambulando o cará Fui direto ver o peso, apurar meu paladar Pegar bem a vontade e fazer o que quiser E matar minha saudade, tapo, ponha no café Eu vou, na estação das bocas Vou, ver o repou no estádio Vou, sair a noite com os amigos, eu vou me drogar Eu vou, lá no montão das caças Vou, no pote do precepio E depois do pote dançar, eu quero me divertir Eu vou tomar um tacacá, dançar, curtir, ficar de boa Pois quando chego no Pará, me sinto bem, o tempo voa Eu vou tomar um tacacá, dançar, curtir, ficar de boa Pois quando chego no Pará, me sinto bem, o tempo voa Eu vou tomar um tacacá, dançar, curtir, ficar de boa Pois quando chego no Pará, me sinto bem, o tempo voa Eu vou tomar um tacacá, dançar, curtir, ficar de boa Pois quando chego no Pará, me sinto bem, o tempo voa